Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês que eu tinha prometido num vídeo lá atrás. Eu não lembro em qual vídeo foi que eu comentei, mas eu falei que ia trazer pra vocês. Que é testando, gente, o creme assim... Nossa, meu rosto tá tão odioso, né? Deve ter passado um pauzinho pra dar uma disfarçada. Gente, é o creme mais caro que eu já comprei na minha vida. Mas assim, que eu tô amando e eu falei que ia fazer pra vocês, né? Usando, testando esse creme. Eu preciso contar pra vocês minha experiência, que tá sendo, assim, sensacional. Então é dessa marca Trans, né? Eu comprei o creme de hidratação e comprei o protetor térmico. Como eu falei pra vocês no outro vídeo, pode ser usado também como um reconstrutor, né? Depois do shampoo. Então eu vou começar falando rapidinho sobre a hidratação. Aliás, eu vou começar falando do uso obrigatório. E aí eu vou fazendo hidratação com vocês e vou falando um pouquinho da máscara. O uso obrigatório, ele tem um cheirinho, gente, de desinfetante, assim. Por incrível que pareça. Tem um cheirinho, assim, que lembra um desinfetante. Mas é muito bom. Eu tô usando ele depois do shampoo, como eu falei pra vocês, como reconstrutor. E tô usando também como protetor térmico. Vocês veem que eu já usei bastante. Eu comprei em dezembro. Já tá aqui. Eu tô usando bastante. Eu confesso pra vocês que eu prefiro usar ele depois do shampoo. Vou falar pra vocês rapidinho como é que é. Você lava o cabelo com o shampoo no chuveiro mesmo. Não precisa sair e secar o cabelo igual eu tô na toalha. Lavou o cabelo com o shampoo, tira o excesso de água, dá umas apertadinhas no cabelo. Nada de torcer o cabelo, porque a gente torce roupa, tá? Com o cabelo a gente tá apertadinha com carinho. Oi, menina! Isso é da pau! Você tira o excesso de água e você vem esborrifando no cabelo. Aí aqui não fala quanto tempo você deve deixar. Mas normalmente eu faço isso e aí eu tomo meu banhozinho. Porque eu entendo que se a marca não indica o tempo, é que é pra você colocar no cabelo e retirar. Mas aí eu deixo no cabelo, aí eu passo, dou esborrifadinha, vou esborrifando, né, meu cabelo. Vou fazendo, né, uma massaginha ali no cabelo e tal. Vou enluvando, né? Lembrei da palavra certinha pra ficar bem profissional pra vocês. Vou enluvando o cabelo e aí eu deixo um pouquinho, passo sabonetinha no meu corpo, eu tomo banho e enxago e finalizo com o condicionador. Aí depois eu uso um protetor térmico, pode ser ele de novo com um protetor térmico, mas normalmente eu uso um outro, enfim. Agora vamos falar da máscara de hidratação. Gente, sério, tá um calor, um calor que vocês não estão entendendo. Eu lavei meu cabelo ali na... na pia. Gente, nossa, que delícia. Gente, pera, eu tô incomodada que meu bolso tá tão oleoso assim. Só pra falar pra vocês, hoje é quinta-feira. Eu cheguei do trabalho e eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Então, assim, eu não fiz makezinha, nada pra aparecer pra vocês. Tô aqui com vestidinho, que eu fui trabalhar, enfim. Por isso que eu tô aparecendo assim, acabado. Ultimamente, tô tendo muita preguiça de gravar vídeo pra vocês. Preguiça de me arrumar pra gravar vídeo. Então eu vou começar a aparecer aqui de qualquer forma mesmo, sabe? Pra deixar de graça e continuar gravando, enfim. Vocês viram que eu separo uma mecha não tão fina, né? Não precisa ser tão fininha. Bom, agora eu vou começar a falar do creme pra vocês enquanto eu passo no cabelo, tá? Gente, esse creme, ele tem efeito teia de aranha, assim. É incrível. É o creme que mais é fiel a esse termo teia de aranha. Porque assim, gente, é incrível. Ah, que legal. Não peguei meu pente. Peraí que eu vou pegar alguma coisa pra pegar o creme. Deixa eu prender essa outra parte pra eu não ficar, né? Mais acabado do que eu já tô nesse vídeo. Já não tô linda, né? Xoxa, capenga, manca, anêmica. Tá, então vamos lá. Eu prendi aqui o cabelo pra ficar melhor pra falar com vocês. Pra não ficar aquele cabelo na frente e tal. Peguei essa colherzinha aqui. E eu vou mostrar pra vocês o quanto, gente, olha. Peraí que vocês vão conseguir ver. Acho que vai dar na minha mão. Mas olha isso. Ele tem muito efeito teia de aranha. E, gente, ele rende muito. Deixa eu mostrar pra vocês onde tá. Eu já usei umas cinco vezes. Também ele tem 550 gramas. Mas, assim, ele rende muito. Creminho pra mim de potinho de 250 gramas, eu uso, sei lá, três vezes. Esse aqui eu já usei quatro vezes. E, assim, ele rende muito. Não é só porque ele tem quase meio quilo. Mas é que ele rende mesmo. Ó, vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Gente, assim, meu cabelo, ó. Olha isso. Não, e assim, vai voando, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele realmente, ó, vai voando, assim. Então, eu acho que por esse motivo que ele rende, sabe? Bom, deixa eu falar pra vocês um pouquinho. Depois que eu comecei a usar esse creme, meu cabelo mudou muito. E pra melhor, assim. Bom, se você é novo aqui, você não vai saber. Mas eu tava usando Biondina. E, assim, a Biondina começou a destruir o meu cabelo. Destruir mesmo. E aí, eu comecei a ficar desesperada. Enfim. E aí, eu achei esse creme. Achei, não. Na verdade, a minha irmã começou a usar. E ela falou muito bem. Ela fez luzes e tal. E ela falou, nossa, vai dar certinho pra você. Porque, querendo ou não, é uma descoloração que você fez, né? E, de fato, é isso mesmo. E, assim, a melhor coisa que eu fiz da vida foi ter começado a usar esse creme. Meu cabelo mudou tanto. Antes, assim, eu lavava meu cabelo. No dia, ele ficava super molinho, sabe? Hidratadinho. Mas, três dias depois, meu cabelo tava, ó. Agora, gente, usando esse creme... Nossa, eu lavo. Na próxima lavagem, meu cabelo ainda tá macio, sabe? Bom, é um creme que vocês viram aí no título do vídeo. É o creme mais caro que eu já usei. E caro pra mim era R$40, R$50. Esse creme custa, em média, R$170. Eu comprei, em dezembro, o conjuntinho, né? Eu comprei a máscara de hidratação e o uso obrigatório. Eu peguei uma promoção no final do ano. Eu paguei R$190 nos dois. E, assim, foi à vista, né? Pra sair essa promoção boa. Mas, assim, foi ótimo. Porque, normalmente, o uso obrigatório custa R$100. E a máscara, com frete, vai sair R$170. E o uso obrigatório, capaz até que você pague uns R$110, por aí, por conta do frete. Aí você tem que ver um lugar onde o frete esteja baratinho. Ou você pode também pegar promoção. Às vezes não tem frete. Enfim, tem que dar uma bela pesquisada pra conseguir pegar um preço bom. Mas, assim, eu tinha... Não é preconceito. Eu tinha muita dó de gastar... Gente, vocês viram que eu não desembarasso meu cabelo, né? Do jeito que eu deixei ele com shampoo, do jeito que eu enxaguei, retirei o shampoo, eu coloquei na toalha. Tô mexendo aqui nele com vocês agora. Aí eu vou, ó, com carinho. Porque... Gente, desculpa. Porque meu cabelo tá muito fragilizado, vocês sabem. Então, assim, cabelo molhado, você não pode desembarassar, tá? Você não pode. Porque o cabelo tá elástico, o cabelo quebra, você nem percebe. Então, depois que eu passo o creme, eu já sinto o cabelo ficando molinho. E esse creme, depois que você enxaga o cabelo... Vocês não estão entendendo. Ó, deixa eu fazer um negócio pra vocês verem. Olha isso. Tá vendo? Ele tem efeito teia-jaranha mesmo. É incrível. Então, o que eu tava falando é... Eu tinha um preconceito com creme mais caro, mas eu não tinha testado ainda. Um preconceito bobo, porque, né? Você só pode ter opinião formada de uma coisa. É quando você usa, quando você testa, enfim. E eu nunca tinha testado um creme, assim, tão caro que eu falei pra vocês, né? Pra mim, 40 reais já era caro. Mas eu amei. E eu acho que compensa, porque, assim, meu cabelo é bem comprido. Vocês sabem, né? Meu cabelo bate pra baixo do bumbum. E eu senti que esse creme rende muito. Meu irmão falou e eu fiquei meio desacreditada. Mas, realmente, ele rende muito. Então, compensa pra caramba. Quando você passa, você sente o cabelo assim, sabe? Desmaiadinho. O cabelo fica super molinho. Eu nem falei pra vocês muito o que a máscara promete, né? Mas, vamos lá. Ela tem nanoregeneração. Ah, peraí que tá em inglês. Deixa eu ver a parte em português. Aqui, ó. Máscara condicionada, efeito teia, reparação capilar inteligente. Danoregeneração, que adere nas áreas mais porosas dos fios. Hidrata, reconstrói e nutre todos os tipos de cabelo. Gente, eu passo o creme na raiz do meu cabelo. Eu já falei em outros vídeos, mas se você não viu, eu vou repetir aqui de novo. Eu passo porque o meu cabelo, ele frisa muito quando eu não faço hidratação. Assim, eu seco o cabelo e ele fica lindo, baixinho. Depois de um tempo, o meu cabelo arma e ele fica cheio de frizz. Se eu não passo a hidratação na raiz do cabelo, fica difícil de eu secar. Eu preciso me esforçar bastante, assim, deixar o secador bastante tempo no mesmo lugar pra alisar. E quando eu faço hidratação, o cabelo fica mais molinho, eu sinto ele mais maleável. Então, ele alisa mais rápido, ele não frisa. Então, é isso. Por isso que eu passo na raiz. Bom, eu fiz aqui um lado inteiro com vocês. Aí, eu não vou pentear o cabelo. Como eu falei, meu cabelo tá muito fragilizado. Eu vou, do jeito que tá aqui com a hidratação, eu vou deixar. E aí, a marca indica de 10 a 15 minutos. Eu vou deixar aqui no cabelo, vai ser o tempo de ele fazer o meu agachamento do dia, que eu não fiz. E depois que eu lavo o cabelo, eu fico nojo, porque eu não quero suar. É verdade. Então, eu vou deixar 15 minutos, né? E aí, eu vou enxaguar. Vou usar um condicionador, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Eu venho com o cabelo finalizado pra vocês, tá bom? Vou só terminar o outro lado e eu volto pra falar com vocês. No dia seguinte... Gente, hoje é dia seguinte. Como vocês perceberam, estou num ambiente diferente. Estou no meu trabalho e eu vim mostrar pra vocês o resultado do cabelo. Assim, eu tô apaixonada, como sempre, né? Toda vez que eu lavo o cabelo e eu passo essa hidratação... Nossa, a luz ficou tão boa, vou parar aqui, não vou me mexer mais. Mas toda vez que eu uso essa hidratação, eu fico apaixonada como meu cabelo fica molinho, desmaiado. Uma dica pra vocês é aparecer, vocês já vão entender por quê. Calma, que eu não sou louca. Quando vocês fizerem escova, com chapinha, eu não sei se funciona porque eu não passo chapinha no meu cabelo. Mas quando você fizer escova, comece enrolando desde aqui de cima, assim na blusa mesmo, entendeu? Eu tô aqui, ó, com um croppedzinho. Você enrola aqui, quando você solta... Eu vou mostrar pra vocês. No caso, tem pouco tempo que eu coloquei porque eu não vou andar assim na rua. Mas olha isso, olha como fica. Gente, sério, olha essas pontas. Olha este cabelo. Nem parece o mesmo cabelo do começo do vídeo. Olha isso. Não sei se vocês viram, mas eu tirei as pontinhas do meu cabelo, tem vídeo aí no canal. Mas, gente, assim, eu queria que vocês pudessem tocar. E o cheiro? E o cheiro que fica no cabelo? Cadê a luz white novo? Gente, o cheiro. Assim, o toque. Maravilhoso. Vou mostrar atrás pra vocês. Já vou mostrar, peraí. Mas, antes, eu quero falar algumas coisas com vocês sobre a hidratação. Se, assim, no geral, se eu acho que compensa. Se o seu cabelo passou por um período, assim, de muita fragilidade. Por exemplo, o meu zebiondina, que é uma descoloração no final das contas. Meu cabelo tava numa situação muito complicada. Muito complicada mesmo, assim. Meu cabelo tava quebrando muito essa parte da frente. Ainda, né, lógico, pode ser que continue quebrando. Mas, tá muito mais hidratado. Antes, ele dava nó com o vento. Agora, ele tá muito hidratadinho. Vocês conseguem ver pelo toque. Então, assim, o meu conselho é. Se o seu cabelo tá fragilizado. Se ele tá passando por um momento de fragilidade. Por uma progressiva que você fez. Um processo químico. Ou uma descoloração. Compensa muito usar esse creme. Como eu falei pra vocês. É caro. Porém, é um creme que rende muito. E meu cabelo é comprido. E vocês viram o quanto eu falei que ele tá rendendo. Agora, se o seu cabelo tá com a saúde em dia. Se você não faz nenhum tipo de química. Se o seu cabelo tá bacaninha. Aí, eu já não acho que compense, entendeu? E, de repente, seja muito absurdo. Pra você também tem essa questão. Eu só tô dando... Gente, eu vim aqui no canal contar pra vocês o que deu certo pra mim. E que talvez possa te ajudar. Porque, assim, no meu caso. Nada que eu usava no meu cabelo tava dando resultado. Esse creme fez tudo. É tudo num potinho só, entendeu? Então, pra mim, ele funcionou super. Então, assim, é a dica que eu dou pra você. É, se o seu cabelo tá morrendo. Tá na UTI. Minha filha, ressuscita ele com esse creme. Que eu sei que você vai gostar, entendeu? Tem que ficar parada pro negócio ficar bom. Agora, eu vou mostrar atrás. Pra vocês verem como é que ficou, tá? Minha filha, ressuscita ele com esse creme. Meninas, a luz deve tá péssima. Mas eu só vou mostrar pra vocês como é que eu faço enroladinha aqui quando eu lavo o cabelo. Porque, assim, isso só funciona quando o cabelo tá lavadinho. Que ele tá leve, sabe? Tá maleável. Depois de uns dias que o cabelo fica sujinho, aí não funciona. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que é. Porque eu falei no começo do vídeo. Pode parecer simples pra mim, mas pra vocês não. Então, o que eu faço é, eu coloco o cabelo aqui todo pro lado, mas você pode fazer dividindo no meio, tá? Mas eu faço só pra um lado mesmo, que só me importa essa parte aqui. Então, eu começo, ó, fazendo isso aqui. Vou enrolando. Gente, eu tô no meu trabalho, tá? Assim, vocês me perdoem o cenário, né? Um pouco inconveniente. Ó, aí eu enrolo. Não com muita força, tá? Não é pra torcer o cabelo. Só dá uma enroladinha. Eu trago. Enrolo mais uma vez. Passo. Enrolo. É que o meu cabelo é comprido, tá? Vocês fazem aí até onde... Ó. Não tem problema ficar assim. Aí eu deixo. Gente, quando eu termino de secar o cabelo que eu faço isso, minha vida mudou. Meu cabelo ficava, sabe? Quando o cabelo fica meio assim, né? Meio que... Você acabou de fazer escova. Aí eu tô fazendo isso. Quando eu solto e o cabelo tá quente, aí quando eu solto ele... Gente, fica a coisa mais linda do Brasil. Não ficou tão bonito assim? Agora que eu mostrei pra vocês. Por quê? Como eu falei, eu acabei de chegar no trabalho. Então, eu não vi no ônibus assim, parecendo uma maluca. Mas agora, durante o dia, eu vou deixar. E aí, no fim do dia que eu soltar, fica lindo. Fica perfeito, ó. Começa desde aquela hora que eu solto. Vocês viram como é que ele fica, né? Gente, então é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu não falei, mas eu comprei na Amazon. Então, o kit, né? O proteidor térmico e a hidratação. Eu não sei se ainda tem essa promoção. Eu acredito que não. Porque, né? Foi de final de ano. Enfim. Mas dá uma pesquisada aí que eu sei que vocês vão achar que um preço bacana. Tem que pesquisar, gente. Esses valores que eu falei pra vocês podem estar completamente diferentes tipo hoje, entendeu? Os preços na internet mudam muito, com muita frequência. Então, dá uma vasculhada lá que, de repente, vocês acham... Vou soltar aqui, né? O cabelo pra terminar bonita. Ó, quando você solta. De repente, vocês achem um preço... Parar aqui. De repente, vocês achem um preço bem melhor do que eu falei aqui no vídeo pra vocês. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse creme, pode me mandar... Pode me mandar lá no Instagram ou pode comentar aqui embaixo também. Gente, deixem sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Me segue lá no Insta também. Vai lá tirar as dúvidas se você ficou com alguma, se eu não expliquei tudo direitinho. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coraçãozinho de vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem.